Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou estar fazendo um vídeo de resposta em relação às perguntas que me foram enviadas lá no Instagram do desafio 30 dias para ser fit. Então, para que o vídeo não fique longo, já vou começar indo direto ao ponto. A primeira pergunta foi da Vanessa.Superação, sem cedilha, sem acento. É verdade que o Shaker Balife não é recomendado? Sim, é verdade. Eu não recomendo para ninguém. A Renata Clarkson diz, pelo que posso substituir o carboidrato do arroz por outra coisa sem ser arroz integral. Você pode substituir, teoricamente, por qualquer outra fonte de carboidrato. Uma mais direta ali, pensando em um prato de almoço e de jantar, a gente tem o que? O macarrão. Próxima pergunta agora de um ano para mudar, underline. O que você acha da dieta paleo, entre parênteses, low carb, high fat? Bom, ele quis dizer o que, né? Dieta paleo, com baixo carboidrato e alto teor de gordura. Para início de conversa, dieta paleolítica não significa necessariamente ser uma dieta baixa em carboidrato. Essa é uma visão equivocada. Na verdade, a gente tem um estilo de alimentos de fontes de carboidratos diferentes, sim. Mas não significa que seja low carb. Então, para início de conversa, já mudamos por aí, né? Então, vamos pensar na dieta paleolítica, sem ser essa descrição que você citou, porque não corresponde com a descrição correta. A dieta paleolítica, o que eu acho? Eu já fiz vídeos aqui no canal sobre isso, então não vou me alongar muito, porque, se eu não me engano, já tem três vídeos aqui no canal sobre isso. É só dar uma procurada que você vai encontrar sobre dieta paleolítica. Eu não digo que é uma dieta ruim, mas tem as suas, digamos, controvérsias em relação à aplicabilidade dela, porque, gente, a gente não é mais senhores e senhoras das cavernas, né? Então, querer colocar em prática uma dieta paleolítica 100% é impossível, porque ninguém vai caçar um bicho na floresta. Todo mundo vai aonde? No supermercado. Então, são essas coisinhas em relação à aplicabilidade. Em relação ao estilo alimentar, eu gosto, né? A partir do momento que você pensa em comer alimentos que são naturais, alimentos não processados, alimentos não industrializados, eu não tenho como discordar muito dessa parte do princípio dela. E aí, essa pessoa fez mais uma pergunta. Nesse vídeo de super vilão... Então, eu já fiz um vídeo também há muito tempo aqui no canal, mas ele é tão antigo que vale a pena falar novamente sobre isso. A questão toda, gente, é assim... Eu não sei se mudou a formulação da época que eu fiz esse vídeo antigo que eu falei pra hoje. Não sei se mudou. Mas, na época, eu tinha verificado que ele vinha escrito, né? Que era integral na embalagem, mas quando você iria verificar os ingredientes, você via que ele era feito, na maior parte, com farinha refinada. Fora a presença de açúcar. Então, não era um produto que eu recomendaria, né? Pensando no sentido saúde. Então, não recomendo mesmo. Fora que ele não era, sinceramente, um alimento baixo em calorias, que muita gente acaba associando a palavra fit com baixo em calorias. Então, esqueçam isso. Falando em calorias, pessoal, antes de continuar com as perguntas, eu preciso dar um recado relacionado a isso que a gente tá falando aqui. Calorias. Quem tá me acompanhando sabe. Eu estou preparando um segundo e-book. O primeiro, se você não faz ideia, foi sobre reeducação alimentar. Ele ainda segue disponível pra você adquirir, caso você ainda não tenha adquirido o seu. Como você faz isso? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link. Clique nele. Qualquer dúvida, vocês também podem me mandar nos comentários, se você não tiver conseguido baixar, enfim, adquirir o seu. E eu estou fazendo o segundo e-book, que será sobre calorias. E eu preciso da ajuda de vocês, porque eu quero fazer o material de acordo com o que vocês necessitam. De que forma vocês podem participar. Deixando aqui embaixo nos comentários, quais alimentos ou preparações vocês gostariam de saber o valor calórico. Exemplo, se você quer saber o valor calórico de um biscoito de maisena, por exemplo. Ah, Henrique, eu como todos os dias, no lanche da tarde, 5 biscoitos de maisena. Você coloca o alimento e a quantidade que você gostaria de saber o valor calórico. Quem sabe a sua sugestão é escolhida e de repente aparece no meu segundo e-book. Então, não perca essa oportunidade e já participa aqui nos comentários. Já deixa o seu joinha no vídeo também, se você estiver gostando desse tipo de vídeo, de perguntas e respostas. Agora sim, voltando para as nossas dúvidas. A Nara Reis Zero. Óleo de coco pode ser levado ao fogo? Exemplo, untar um omelete de forno? Sim, pode. Porém, diferente do que muita gente acha, que diz que o óleo de coco seria a melhor opção de gordura de óleo para se levar à coxão. Isso não procede. Tem estudos que já fizeram comparações e demonstrou que o azeite de oliva é superior ao óleo de coco nesse quesito. Mas, o óleo de coco ainda assim pode ser uma boa opção? Para isso que você citou, sim, pode. A minha dica é, cuidado com a quantidade de óleo que você utiliza, né? Para você não banhar demais ali a comida com muita gordura. Porque mesmo que ele seja teoricamente saudável, é gordura, é caloria, então tem que dosar. E também não deixar muito tempo exposto ao fogo. Porque quanto mais tempo, quanto mais temperatura, a tendência é que você vá degradando, que você vá gerando outros compostos, aí sim, não saudáveis. Agora, a dúvida da Aline Vieira Silva, com dois is. Óleo de canola é uma opção realmente saudável? Olha, de uma forma precisa e direta, sem muitos prolongamentos aqui, né? Não é um óleo que eu recomendo. Agora, a Shein Underline Fit, chá de hibisco e cavalinha realmente ajudam a emagrecer ou atuam apenas como diuréticos? Os dois que você citou, de fato, possuem esse efeito realmente diurético, que muita gente que utiliza realmente relata, então é um efeito realmente visto na prática. Mas, em relação a ajudar a emagrecer? Olha, são bebidas que não vão estar ali contendo calorias, não vão te agregar calorias no sentido de te engordar. Então, atrapalhar no emagrecimento, pensando nisso, eles não iriam atrapalhar. Portanto, eles podem ajudar? Podem. Mas, há contraindicações. Não é porque eles possuem efeito diurético ou auxiliem no emagrecimento, que eles podem ser consumidos por todo mundo. Particularmente, o chá de hibisco. Só consuma, ou ingira, na verdade, de acordo com a orientação de um nutricionista. E aí, ela continua. E se ajudam quanto tomar por dia. É o que eu acabei de falar mesmo. Você tem que procurar um nutricionista, porque a concentração dos compostos é variável. Eu posso querer concentrar mais para uma pessoa, ou concentrar menos para uma outra pessoa. Isso é individualizado. Não existe dosagem fixa. Agora, vamos para a dúvida da Bianca Moraes, 79. Em que situações não é indicado o consumo da água com limão em jejum? Bom, não me venha aqui nada muito específico que seja contraindicado. O que me vem, na verdade, em mente aqui agora, de imediato, é uma situação mais clássica de pessoas com gastrite ou úlcera gástrica, que são aquelas pessoas que, teoricamente, ao consumirem alimentos mais ácidos, como é o exemplo do limão, podem acabar tendo desconforto no estômago. Mas isso, gente, é muito na teoria. Na prática, a depender da quantidade sendo controlada, moderada, a pessoa pode, sim, muito bem consumir esse tipo de alimento e não sentir nenhum tipo de problema de desconforto. Isso realmente varia muito de uma pessoa para outra, bem como a quantidade. Isso vai realmente ser crucial nesse processo. Agora vamos com o Tati Sol. Qual o melhor horário para tomar o suco verde? Essa é uma dúvida que muita gente tem. Eu já até comentei isso em meus vídeos. E, gente, não existe essa de melhor horário. Muita gente gosta de, assim como a água com limão e jejum, logo quando acorda, muita gente também gosta de tomar o suco verde, suco detox, pela manhã, quando acorda, por uma questão de ser algo mais tranquilo. Porque, imaginem, é uma bebida, você nem precisa mastigar. Tem muita gente que não tem fome de manhã. Então, nessas situações, algo assim, uma preparação batida, pode ser mais fácil de engolir, de realmente ser aceitável naquele momento. Então, para muitas pessoas isso é ótimo. Mas não existe melhor horário. Às vezes eu posso querer ofertar essa preparação num pós-treino e a pessoa treinou à tarde, então já não é mais de manhã. Então, para ela seria melhor à tarde. Então, não existe. Ou seja, essa questão do horário vai ser muito adaptada de acordo com o estilo de vida, com o quadro clínico da pessoa. Bom, se vocês gostaram do vídeo, dos esclarecimentos, das respostas, não esqueça de deixar o joinha, se você ainda não deixou, comente aqui embaixo. Esse retorno de vocês é importante para eu saber se vocês querem que semana que vem, no próximo sábado, eu volte com mais um vídeo, assim, desse estilo. Tá bom? Inscreva-se no canal, se você ainda não se inscreveu, basta clicar aqui na tela se você estiver me vendo pelo computador. Caso você esteja me vendo pelo celular, você não vai conseguir clicar na tela, mas aqui embaixo tem o botão vermelho escrito inscrever-se. Clique nele, depois ativa o sino para ativar as notificações. Fazendo isso, toda vez que eu postar algum vídeo novo, o YouTube vai avisar você. E não deixe de me acompanhar nas minhas redes sociais. A minha fanpage é facebook.com.br o meu instagram é o henrique__nutricionista e o meu snapchat é o henrique__nutri. Muito obrigado a vocês que me assistiram até o final. Hoje eu fico por aqui e até o próximo vídeo, que já é amanhã.